Música Salve salve galera BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem vindos ao canal No vídeo de hoje nós vamos fazer um rádio de galena, eu acho que eu demorei muito para trazer um circuito como esse, que é um circuito primordial né O rádio de galena ele consiste em um circuito muito simples, o que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês já é um pouco mais evoluído, acho que é o segundo, segunda versão dele Onde nós utilizamos um capacitor variável, esse capacitor variável aqui galera fui eu que fiz no meu canal secundário Play Electronics e acabei postando no meu canal primário também É um capacitor testado e totalmente funcional, aqui nós temos a bobina um pouco diferente do primeiro rádio de galena Onde o capacitor variável seria um fio de cobre passando por cima do enrolamento né Nós teríamos no caso o enrolamento, lá nós temos um arame que ele passa aqui por cima do enrolamento Do primeiro rádio de galena, daquele primeiro fabricado e desenvolvido Nós temos apenas uma bobina Aqui já nós temos duas bobinas, um primário e um secundário formando já um transformador para trabalhar com onda de amplitude Os primeiros rádios de galena, eles foram utilizados então próximo aí do início do ano de 1900 E ele recebia as ondas de amplitude modulada, que nada mais é do que o AM Eles tinham a recepção então dessa onda de amplitude Esse rádio aqui muito difundido na Europa né, é uma breve história aqui né galera Breve história, era utilizado também o componente que era chamado né, de germânio Que é um semicondutor, tinha a pedrinha do semicondutor, que é o germânio e um fiozinho em cima Era um pouco mais difícil de você estar quase que construindo o rádio de galena Quem tinha o cristal lá conseguia fazer Nos dias modernos aqui nós temos uma variedade de componentes sofisticados capazes de estar fazendo com que Aquele cristal de germânio fazia naquela época Por exemplo, hoje em dia aqui nós temos o diodo de germânio Que ainda é muito parecido né, nós temos o cristal de germânio Que é o semicondutor e o fiozinho no germânio Vamos ver se eu consigo dar um foco aqui pra vocês Chega mais perto A gente consegue ver o fiozinho lá no germânio ainda galera Tem vários desses diodos de germânio Esse aqui é um dos mais famosos Ele é um N270 Daí vocês vão me perguntar Poxa casco do pescador, se eu preciso mesmo do diodo de germânio Então fodeu, eu não vou conseguir fazer o meu rádio de galena Não galera, pelo contrário né, hoje em dia como eu já falei pra vocês Nós temos componentes sofisticados Você tem alternativas assim, básicas Que você pode utilizar Por exemplo, eu não vou utilizar o diodo de germânio que eu tenho aqui Algumas unidades eu não vou utilizar ele Mas eu vou utilizar um aqui que com certeza você vai ter em casa Por isso que eu vou utilizar ele Até pra dar uma moral aqui nesse projeto Que é o diodo 1N Vamos ver se eu consigo dar um foco aqui pra vocês Pra pegar melhor ele em teleponto cabeça Que é um diodo De recuperação rápida Um diodo super rápido Que é o 1N4148 Você pode utilizar esse cara também 1N4148 Nesse projeto você também vai precisar de um capacitor De código 103 até 104 Cerâmico, pode ser de poliéster Pode ser de 10NF De 100NF De código 103 até código 104 Vou utilizar um de código 223 De 20NF aqui nesse projeto Ele vai pegar as frequências Que o capacitor variável ele não consegue pegar Ok? Além disso nós vamos precisar Uma conexão para fones de ouvido Se você quiser levar aqui Para um amplificador, beleza Então galera Aqui nós vamos ter O enrolamento primário E o secundário Aqui ele está a cor diferente do fio Porque eu tive que fazer uma pequena emenda Aqui e tal Mas eu já Bem Um detalhe mesmo Bem pequeno Eu não tinha a quantidade de fio necessária Então eu tive que fazer uma pequena emenda Mas eu peguei Esmaltei todo o conjunto Então para evitar problemas Esse aqui é o início do primário Começa aqui O início do primário Ele inicia Do terra Ok? Aqui é o início Aqui galera Aqui ó Tá Olha O terra Beleza? Terra Tranquilo? Nós vamos ter o início do secundário aqui Que também vai para o terra Esse secundário ele está vindo aqui Que inicia no enrolamento aqui E tal Ele vem por dentro Faz todo o enrolamento E sai aqui em cima Olha Desse PVC De 25 Ele sai Deixa eu procurar ele aqui Sai bem aqui galera Ó Tá vendo? Aqui então vai para a nossa antena Esse daqui vai para a nossa antena Tá vendo? Vai para a antena Ele vem Ele vem aqui Inicia Aqui Que é o terra Né? E vai para a antena Que aqui você deve fazer uma antena mínimo aí Né? De uns Cinco metros No mínimo A gente vai ver o que a gente vai fazer O terra dele O ideal é Você fazer uma estaca no chão mesmo Na terra Pegar algum ferro e plantar na terra Porque Você vai ver que ele vai melhorar bastante Eu já fiz anteriormente E quando eu coloquei estaquinha De ferro na terra Ele funcionou bem melhor Nós falamos o do terra aqui Já o outro galera Do primário ainda Voltando Né? O primário ele vem aqui Contorna Entra E Sai Aqui Então Esse daqui É o Positivo Ele vai para o capacitor variável E para o diodo Que vai direto para o fone O terra também Ele vai para o capacitor Vai para os dois capacitores Né? E vai para o fone Já o diodo Né? Ele não vai ao terra Então a gente vai fazer aqui Bem simples Eu fiz um cano de PVC Meio alto aqui e tal Vai ficar bem Bem bacana O capacitor aqui É caseiro É quase tudo caseiro mesmo E a gente vai fazer o teste E ver se vai Ter um bom funcionamento O capacitor eu sei que funciona A bobina eu fiz Do jeito que pede o projeto Vai depender muito Da espessura do cano Eu vou deixar um site específico Para você estar Vendo bem certo Aí Como você vai fazer o seu Tá? Aqui é mais A gente falou um pouco Um pouquinho da história Bem rápido Né? E como que você vai Meio que fazer ele Assim, né? Meio um pouquinho Mastigado aqui Para vocês Agora eu vou fazer a montagem Eu já marquei Onde vai a antena Os terras Positivo Terra, né? Para mim saber Qual que é o início Do enrolamento E o término, né? O terra a gente vai juntar No terra Positivo vai ir ao Diodo de germânio E a antena vai Para a antena Eu vou colar Eu vou colar Nessa base Em madeira MDP Pode ser em MDF Ou tábua mesmo Ela mede em torno De 20 cm Por 12 cm De largura É só uma base Você pode fazer O tamanho da base Que você desejar Nós vamos colar A conexão Para fones de ouvido Aqui vai ser O positivo E aqui vai ser O negativo Do meu fone O negativo dele Nós vamos levar Até o terra E o positivo Vai no nosso Diodo Super rápido O N4148 Do meu capacitor Variável Aqui também Bem simples Um capacitor Feito em casa Mesmo Com algumas dicas Da internet Nós vamos ter aqui Esse fio cinza Ele vai ser O negativo O GND Do meu capacitor Vai ser O eixo E nós vamos ter A parte da bobina Que vai ser o fixo Nós vamos ter O eixo E o fixo Do fixo Nós vamos levar Até positivo E a parte do eixo Nós vamos levar Até o terra Mas você pode fazer Invertido também Que ele vai funcionar Da mesma forma Mas o padrão É esse Ok A gente vai colar Aqui Eu fiz uma base Aqui De ferrite Não creio Que não vai ter problemas Embaixo do fenolite Ainda no vídeo passado Eu vou fixar Aqui em algum lugar Onde eu acho Que vai ficar melhor Para mim Vou passar um pouco Mais de cola adesiva Que pode ser Um superciano Outras colas Inclusive Nossos componentes Eles estão fixados O meu ferro Está esquentando Bom Vamos aqui Então para a montagem Como eu falei Para vocês O fio cinza De ambos Eles vão A terra A gente vai ter Que pegar um De amplo Ligar os dois terras Aqui Ligamos os enrolamentos Do capacitor O eixo Ele vai A terra Também O positivo Do meu capacitor Que vai ser No caso O fixo Aqui Nós vamos Levar direto A positivo Do capacitor Variável Apenas O capacitor Variável Ainda que No positivo Nós vamos Soldar Nosso diodo N4148 Com a parte Do corpo Totalmente Larenjado Vou aproximar Um pouco mais Aqui Olha Ele vai ficar Assim Estão vendo Fica de olho Olha aí Aproximando um pouco Mais Beleza Agora do positivo Do meu fone Esse fio azul Aqui que a gente Está utilizando Como positivo As vezes Aqui vai A negativo Ao terra E do positivo Ainda da bobina Sai Um diodo De germane Um N4158 Pode ser Até o Positivo Do fone Ainda antes Que eu esqueça A gente deve Ligar os dois Enrolamentos Aqui Os dois Terras Os dois Inícios Do enrolamento De um E do outro Senão Ele não Vai funcionar Vamos cortar Esse fio Que sobrou Aqui Que a gente Não vai usar Ainda está faltando Um componente Aqui galera Esperar O milagre Do foco Automático Acontecer Aqui no meu Smartphone Primeiro Agora sim Nós vamos Soldar O capacitor Cerâmico De código 223 Na saída Do meu fone No positivo E no negativo Do meu fone Projeto Concluído Agora Nós vamos Fazer o teste Fazer a ligação No terra Fazer a ligação No antena Vamos testar No fone Posteriormente No amplificador Antes de eu Trazer o teste Para vocês Eu vou fazer Tudo Esse tipo De verificação Aqui Antes que alguém Me pergunte Para o tubo De 25 Desses de água Eu fiz aqui Aproximadamente 300 e tantas voltas Deu 323 voltas Para em torno De 50 voltas Aqui no secundário Da antena Isso vai mudar Para a medida Da bitola Do cano Que você for utilizar Eu vou fazer Um teste Preliminar Antes de trazer Para vocês E a gente vai ver Se realmente Ficou funcionando Tá pessoal Então galera Voltando aqui Já está instalado O meu radio Para fora Tem uma antena Com um fio De 16 AWG Aqui ó Estão vendo Ele está esticado Uns 4 metros Mais ou menos Não está bem esticado O correto É 30 metros 30 a 60 Coisas assim Galera É bem esticado Aqui está vindo terra Está indo No chão Ok Deve ser bem esticado Porque Eu acho que até Vou mostrar um vídeo Para vocês Como que é Uma antena De uma rádio AM Mesmo Cara É até perigoso De levar choque Sofreu um acidente O negócio Se você soltar A antena Da rádio AM No gramado Ele fica Fica tocando Música A voz Ali saindo Tudo No mato Mesmo Nas folhas Porque O negócio É forte Só que Aqui eu consegui Pegar Bem no começo Eu calculo Que uns 30 pf Mais ou menos Que Mais ou menos Calculei bem no início Que até O meu Transmissor Estava dando Um fm Que eu tinha Só que Agora eu não consigo Mais pegar Ela pegou Bem baixinho A rádio AM Está a mais ou menos Um quilômetro Aqui da minha casa Não é uma rádio Tão forte Mas eu não consigo Mais pegar ela Galera Por isso Até que eu fiz Uma antena Bem pequena Pegou bem baixinho Mas agora Eu não consigo Sintonizar ela Cara Tem um monte De caminhão Ainda ali De uma fábrica Ali Então pessoal Não consigo Mais pegar Mesmo Acho que Vou fazer Uma antena Maior Tem o lote Baldio Do vizinho Ali Eu vou Eu vou Estar Puxando Uma antena Maior Mas é isso Aí galera Tem que ter Uma antena Bem grande Mesmo E aterramento Eu consegui Pegar Aqui Única Rádio Da cidade Bem no Inicio Aqui Que eu comecei A girar Ele Aqui Bem no Inicio Aqui Consegui E fui Tentando Procurar Mais E não Voltei E não Consegui Mais Sintonizar Ela Bem Baixinho Mas é É Isso Aí Pessoal O projeto Tá Aí Então Se você Gostou Do vídeo De montagem Do rádio De galina Se inscreva No canal Ative a notificação Para estar recebendo Vídeos novos Compartilha o vídeo Para estar ajudando A crescer Deixa o que é Fantástico Até mais Galera Tchau Tchau